Você sabe como gerar certificado com as palestras que você assiste no CombiCom? Então acompanhe esse vídeo que nós vamos explicar passo a passo. Primeiro, digite o seu e-mail na área do aluno. Clique em Verificar e-mail. Se você não tem o cadastro, vai receber essa imagem no seu e-mail. É só clicar em Cadastrar senha. Coloque a sua senha e repita embaixo. Não se esqueça de colocar que você concorda com os nossos termos e finalizar o cadastro. Depois disso, também é preciso que você preencha todos os seus dados pessoais e fale um pouquinho sobre você para que nós possamos finalizar o seu cadastro. E aí o seu certificado está quase pronto. É só clicar em Gerar Certificado para Download. Mas antes disso, não se esqueça de responder uma breve pesquisa sobre a palestra que você assistiu. É só apertar o Próxima e responder as perguntas. E pronto! Depois de responder as perguntinhas, você já pode salvar o seu certificado. É só clicar para fazer o download. E aí o download.